A paz do Senhor para todos meus queridos irmãos que vão ouvir esta oração. A oração move as mãos do Senhor, a oração é a chave da vitória, a oração do meio-dia. Vamos falar com Deus, Amantíssimo Deus, Eterno e Soberano Pai. Todo poder, Senhor, está nas Tuas mãos. Peça-te agora, ó Pai Santo, Pai querido, Pai poderoso, ouve a minha oração, Senhor. Meu pedido, ó Pai, vem nos ajudar, Senhor. Venha nos socorrer, venha nos dar o livramento, proteção, realizar grandes milagres. Meu Deus, estou Te clamando, apresentando, ó Pai, os pedidos de orações nas Tuas mãos. Pedindo a Tua proteção, pedindo ao Senhor, ó Pai, que venha repreender, Senhor, toda seta que voa ao dia, para que nenhuma peste venha assolar a Tua vida. Mortandade que assole ao meio-dia, Senhor Jesus, não rejeita o meu pedido, a minha oração, mas opera milagres, Senhor, baseado na Tua palavra, que o Senhor disse na Tua palavra, que dará ordem ao Teus anjo, para que possamos nos guardar, para que possamos nos dar proteção e nos livrar do laço do passarinheiro. Ó Deus, conceda a vitória, Senhor, conceda um grande milagre, Pai. Realiza, Senhor, uma grande obra. Apresento nesta oração a minha querida família, a família de todos que estão ouvindo esta oração. Os irmãos, ó Pai, que estão aqui comigo no canal, família abençoada IPDA, aqui no YouTube. Grande Deus, Pai das maravilhas, Pai de poder e glória, todo poder, Senhor, está nas Tuas mãos. Eu quero também Te apresentar os enfermos, quero Te apresentar, ó Pai, todas as pessoas que estão hospitalizadas. Meu Deus, o Senhor é médico, o Senhor tem poder, Pai. Para curar qualquer tipo de enfermidade, o Senhor é poderoso para repreender a fura do inimigo. Enfermidade é incurável, enfermidade que a medicina não consegue êxito, objetivo, uma solução. Mas o Senhor tem a solução. O Senhor tem poder para curar. Pai poderoso, Pai de misericórdia, cumpre a Tua palavra, Senhor, quando o Senhor falou no livro dos Salmos, dizendo, mil cairão ao Teu lado, dez mil à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Somente com o Senhor, mil cairão ao Senhor, somente com o Senhor, meu refúgio, meuного conforo, meu autismo, a Tua habitação. Nenhum mal chegará sobre a tua tenda Promessa do Senhor Meu Deus, eu creio, Senhor Que através das tuas promessas Que através da tua misericórdia Todos que estão ouvindo esta oração Tem pessoas orando comigo neste momento Vão alcançar Dá tuas mãos a promessa Neste horário do meio-dia, Senhor Onde nós estamos aqui em oração Estamos aqui em propósito, em clamor Em súplica, em reivindicação Pedindo ao Senhor Pedindo ao Senhor, ó Deus Que abençoa Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Fique com Deus, fique na paz do Senhor Que Deus continua te abençoando Amém? 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 Tchau, tchau.